Bom pessoal, vou mostrar aqui o quarto que eu tô hospedada, acabei de chegar, tô hospedada aqui em Lausanne, aqui é o banheiro separado, vocês estão vendo? Eu acabei de fazer check-in, aqui é a parte que tem a pia, pia dupla, bem legal esse hotel, hein? Depois eu vou falar do café da manhã, né? Porque eu acabei de chegar e aqui é o quarto, olha que grande, gente, tem um hall aqui e aqui é o quarto, eu acabei de chegar e já tava meio bagunçadinho, né? Nossa, bem legal. Depois se vocês quiserem saber se eu gostei do hotel, deixa aí nos comentários que eu respondo tudo, eu acabei de fazer check-in, tô super cansada, amanhã eu filme de novo, com calma de dia, né? Eu tô aqui no segundo andar, vou tentar mostrar a vista, né? Que eu nem vi ainda, o hotel tá super enfeitado lá fora, tá tão lindo. Primeira vez que eu venho pra Lausanne, é isso aí, pessoal. O quarto é muito confortável, o hotel é muito legal, o hotel é muito bacana mesmo. E aqui é a vista de Lausanne. Dá pra ver um pedacinho aí. Depois eu vou filmar lá embaixo à noite, quando o hotel tá todinho enfeitado com as luzinhas do Natal, né? Tá bem legal, pessoal. É bem grandão, vocês viram? Como é grande. É isso aí, pessoal. Parece um apartamento, né? De tão grande. Gente, esse hotel é enorme, olha que grande. É muito grande. Tchau, tchau. Muito legal, né? Olha as montanhas, que coisa mais linda no meio do... Atrás do lago. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.